Você já jogou de Milano? Mira 3X? Venha conhecer o nosso setup de armas atualizado. No canal Jorge Como Ogro, você pode conhecer setups diferenciados e a usabilidade de cada arma para cada tipo de situação. Vem comigo! Que! Que! O! No canal Jorge Como Ogro, você pode conhecer também dicas de posicionamento. Quer jogar de sniper? Não tem problema, trazemos a solução até você. Já ouviu falar de HDR com mira? Original de fábrica. Use a coronha. E agora, o que usar? RM? Ou a vantagem em foco? Isso aqui é uma organização. Jogos? Vamos ver o seu voto. Sua ligação é muito importante para a novela. Vamos lá, lá, lá. Hum, tô vendo aqui. Tá vindo aí, aí.